Oi meninas, oi meninas, oi meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Oi meninas, oi meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu estou aqui com o Léo Fala galerinha E hoje a gente vai gravar um vídeo que se chama Top 5 Que é tipo assim, a gente tem um tema e a gente tem que falar os 5 melhores Ou você mais gosta É, exatamente Por exemplo, o primeiro que a gente vai fazer aqui que é Filme, Top 5 filmes Posso começar? Por favor Primeiro filme Tô animada Um filme que eu amo muito, 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 muito É Fada Não me pergunte porque É muito top esse filme É muito top esse filme É... Calma que agora esqueci o nome É alguma coisa de Madeline, as aventuras de Madeline Alguma coisa do tipo A história de Madeline, não sei Que é com a Blake Lively Que ela é perfeita E... É uma atora? Atora Atriz É uma 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 atriz Dois filmes É... O terceiro É... Vixe, me pensar Capitã Marvel Eu gostei muito Que legal Quarto Aquele lá do Cris e Figueiredo Fico louco Fico... Eu fico louco Fico muito... Sei lá... Alguma coisa com louco Eu fico louco Esse... Eu fico louco E... E o outro É... Um... A... A Poltergeist Não sei porque, gente Eu sei que foi o primeiro filme de terror que eu assisti E eu... Sei lá... Foi muito top Só que agora eu não assisto mais filmes de terror porque eu sou muito que agora Então... Fazer o que, né? Mas esse são os cinco Agora os meus, galera Filme número um, Contra a sua dragão Filme número dois É... Alguma coisa que o Cris e Figueiredo também aparece Que é... Alguma... Dos youtubers que eles vão... É... É... É o negrão do filme Então vai lá no meu Instagram Comenta na última foto qual o nome desse filme É, galera Vai na última foto com Madhu Meu Instagram é só arroba Madhu Tá escrito ali na tela agora Então vai lá e comenta Comenta É um filme, galera Onde todos os youtubers de São Paulo se reúnem E fazem um vídeo Que não... Onde eles estão num hotel E é muito top Colocar ela na última foto da Madhu Ah não Outro filme que eu também lembrei Desculpa É aquele lá da... Maísa Do Chega Pra... Ah! Do Chega Pra... Eu faria tudo por um popstar Essa é muito top Legal também Agora eu esqueci os meus Ah! Truques de... Truques de mestre, galera É muito top Os dois principalmente Que mais? Procurando no Tory Procurando no Tory É legal É legal É legal Seja feira Bote sim É... Você tem que assistir Harry Potter Hum... Bonte junto Junto com filme de terror Não, filme de terror não Comenta aí lá no meu Instagram É... Qual é o seu filme favorito De todos Próximo é... Ator ou atriz favorito Então Posso começar? Porque eu sou sem alguns É... Isso que eu ia falar É... Caio Castro Tata Werneck Madhu Di Paoli É... O que que tem de ator aí da hora? Hum... Ah! O nome da namorada do Neymar A Bruna Macchessine A Bruna Macchessine E... E... Só falta ele... Eu pensei que ele fosse falar O Neymar Eu... Vai lá assistir filme do Neymar Vai! E... A Larissa Manoela Não, a Maísa A Maísa A Maísa Calma Tá As duas Pode ser Tá Os meus são O Bruno Galhassi gostoso Não é? Tá A Blake Lively Que ela é... Feita na plena A... 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 A Selena Gomez A Ana Grande E... A... 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 Tá fazendo aquela novela A... Que fez a Carminha A... A... A Adriana Esteves A... A Adriana Esteves Eu vou perguntar pra minha mãe o nome dela Porque eu sempre esqueço o nome dela Mas eu amo ela Isso Agora os próximos são Cantores favoritos Posso começar? Um... Rafa Moj Que... Eu adoro as músicas dele Eu não sei como que fala o sobrenome dele E moji Não sei Mais é o Rafa O 144K É uma banda, né? Eu ia falar MC Aí também tem Ó, Shawn Mendes Uh Marlon 5 Marlon 5 Ah, daqueles de 5 países diferentes E 50 Harmony Não Ah, não É, esqueci É, Now United Eu acho que foram 6 ou 7 Mas tudo bem Now United também Tá, o meu é brasileiro mesmo Porque eu sou daqui, entendeu? É Gustavo Mioto Lua Santana Música que é um Não Sério? A Locke, sério? Ah, a Locke, mano Bota o A Locke em primeiro Esquece Bota o A Locke em primeiro Por isso que eu perguntei de música eletrônica Ai, mas o A Locke é o A Locke, gente O A Locke é o amor da minha vida O A Locke E o A Locke Pode ser 3 A Locke Vamos simular uma data da sua cara? Eu vou fazer assim Aí você tem que virar o rosto Reprise ali Eu sou ator Eu sou muito ator, galera Então, gente Agora, os próximos são É Lugares É Disney Estados Unidos Flórida É Eu quero Paris Deixa eu falar Vocês querem Léo, você quer misto quente com presunto ou com mortadela? Com presunto Comprei mortadela Ah, calma Foi assim Eu fico feita Eu fico feita Ai, meu Deus Eu nunca pensei que eu vou fazer isso Ele nunca deixou eu fazer isso Eu segurei ele no colo Eu segurei ele no colo Agora quem é o bebezinho? Próximo top O próximo top Top Ah, não Falta os meus lugares Top Ó, os meus lugares Maldivas Bora Bora Paris Roma E Estados Unidos Top de 5 séries Eu primeiro Não, eu primeiro Eu primeiro Não, eu vou rápido Gossip Girl D.O.C Não Brooklyn Nine-Nine Gossip Girl D.O.C P.L.L. Ah, eu vou falar P.L.L. Mas P.L.L. é a minha E Lucifer Não, 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 não Não, você pode repetir Tá bom Lucifer Tim Wolf Shadowhunters La Casa de Papel P.L.L. Não Santa Clarita Diet Marcas Deixa o papo no bruxo em pouca Nike Adidas Não sei mais É Tommy É Que outra camiseta Calvin Klein Mais uma Sneakers Não, aquele lado Aquele tênis lá É Fila Fila, isso Pra mim Abercrombie Abercrombie Justice Nossa, que saudade Que eu to da Justice Eu não sei Que Justice Código Girls Código Girls Código Girls é da hora Deixa eu pensar Adidas 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 eu acho que é uma preferida Vans E Vans Ah, esqueci de Vans Verdade Vans é da hora Próximo Músicas Que é o último, gente Pode começar Esse aqui Nome Espacial Herminal Ocean 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 Não é ocean É ocean 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 Tá Fala ocean Ocean Isso Tá É Vou incluir a Locke A Locke não A Gustavo Mioto em música Por gosto de todas dele Primeira música Nossa, gente Eu não tô sabendo nenhuma Do Locke? Eduardo e Mônica Eduardo e Mônica Nossa, não Ela tava cantando essa música O carro inteiro Ela cantou inteiro Eduardo e Mônica Era nada parecido Era de leão E ela Não, calma Ela era de leão E ele tinha 16 Tá Eduardo e Mônica É Era um biquíni De bolinha Amarelinha É tão pequenininho Essa também é boa Também tem aquela lá Do Lulo Sound É É Toda forma de amor Lá, 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 lá Aí também tem É Marron 5 Vou incluir Marron 5 Porque eu gosto de todas As músicas dele Roubei a fala do Léo E Compromisso É Que é aquela lá Vou ligar pra ela Perguntar o que aconteceu Veio quase Já falei Não fala não Falei sim Ah, eu falo Então acabou Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Sai Ativa o sininho E compartilha Para os amigos Se você não gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha Para os inimigos Tá bom galera Então é isso Um beijinho Tchau Dá um tchauzinho E um pouco coisinho Tchau